Perfeito, senhoras e senhores. Por que não? Não é que se empolga. A gente vai discutir algo de madrugada lá. Não é que se preocupa. Não chamam do cara a requerência. O que vem do cara a requerência. Por que não? Por que não? No. Por que não? Por que não? Por que não? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.